Para melhorar o nosso salário, eu já falei aqui, o Nogueira já falou, a gente tem que aumentar a nossa escolaridade, aumentar o nível da nossa formação. Nós temos que aumentar a qualidade da oferta para poder agariar preço. Com certeza, com certeza. E assim a gente vai lutando. Agora, vamos lá. Sobre o vigilante de empresas que querem apenas lucro em vez de qualquer perpetuidade e profissionalismo. Cara, vamos lá. Como que a gente muda isso daí? Se a gente conseguir mudar a legislação, ser um profissional de segurança mais qualificado, que tenha mais exigência para entrar no mercado, e se a gente conseguir colocar representantes lá nas câmaras de deputados federais, estaduais, que consigam fazer pressão na Polícia Federal e que consigam até mesmo verba, dinheiro, para aumentar os recursos da Polícia Federal efetivo, para fiscalizar melhor, com certeza vai começar a subir o sarrafo, porque as empresas vão ter que começar a brigar por qualidade. Porque a partir do momento que eu tenho um profissional mais completo, mais qualificado, com mais estudo, um nível de curso de formação melhor, as empresas vão ter que começar a subir o nível também, porque não é qualquer um que vai ser vigilante. Não é qualquer um que vai querer ser vigilante. Então você vai fazendo as empresas se obrigando a elas começarem a melhorar. E outra, como que o sindicato aí, que infelizmente quem briga por salário é sindicato, como que o sindicato laboral vai brigar com o patronal por uma valorização salarial muito grande, sendo que é exigido muito pouco para o cara ser vigilante? A referência é muito baixa. Hoje aqui, coletor de lixo na minha cidade, tem que ter oitava série. Tem que ter ali já o ensino fundamental completo. Para ser vigilante tem que ter quarta série. Não menosprezar os coletores de lixo. Graças a Deus eles existem. São caras fodas, fazem um trabalho super importante para a sociedade. Mas o coletor de lixo, ele não precisa assinar papel, ele não precisa assinar planilha, ele não precisa olhar computador, ele não precisa mexer com nada eletrônico, ele não precisa mexer com CFTV, ele não precisa atender pessoas. E exige oitava série. E o curso de vigilante exige quarta. Ele não precisa segurar uma arma. Ele não precisa estar fardado com atenção e preocupado se vai... Dar informação para ninguém. Não, ele tem que falar. Falar com o cliente. Nada. Nada. E por que para esse cara precisa ter um ensino completo, que agora é nono ano, não é mais oitava série, em vários estados, pode pesquisar que tem mais estados, não é só aqui não. Em vários estados e cidades tem isso. E o vigilante, que é um cara que vai tratar com as pessoas, que vai escrever, que vai fazer relatório, vai digitar, vai mexer em sistema, é quarta série. Aí como que... Aí sabe o que o patronal, provavelmente, a gente não tem acesso, mas o que o patronal provavelmente fala, pô, você quer ganhar, que o cara ganhe 2.500, 3.000 reais. Tudo bem, eu sei que ele corre risco de vida. E sabe o que o patronal vai falar para ele? Ele já ganha o adicional risco de vida. Eu pago os 30% pelo risco da vida dele, qual é a lei que foi aprovada. Agora, como você quer que eu suba mais o salário do cara? Se o vigilante aqui da minha cidade, o lixeiro da minha cidade, o coletor de lixo, o gari, ele tem um estudo mais do que o próprio vigilante que vai entrar. Aí como que o sindicato vai brigar? Então, por isso que a gente tem que subir a exigência para o cara se formar vigilante. A gente tem que melhorar a qualidade da formação de vigilante, ser um ensino mais técnico. Para aí, quando a gente for brigar essas discussões, você tem argumento para falar, para dar na titela do cara. Olha, eu estou te entregando um profissional técnico. O cara sabe ler, escrever, fazer relatório, é um curso quase técnico. Eu estou te entregando o melhor que o mercado de trabalho tem. Para você vir com isso aqui, aí você vai subindo. Gradativamente você vai melhorando as negociações. Agora, do jeito que está, não adianta. Você vai chegar para o patronal e falar para o patronal que eu te pagar 4 mil reais, ele não vai. Ele não vai pagar, não adianta isso. A gente tem que brigar gradativo, melhorando a lei, ensino, nossa valorização.